Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, hein? E hoje eu quero falar com vocês sobre Santander aumenta o valor de pagamento pelo cartão de crédito, os boletos. O seu cartão aumentou pra você ganhar mais. Te dá um elástico aí na sua vida financeira. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, você já mandou um pop-up aí informando que o valor para pagamento de boletos através dos cartões de crédito no site ou no app do banco, você pode pagar agora o valor de boleto no máximo até 6 mil reais. Portanto, 3 mil reais. Então houve o dobro de aumento de limite pra usar o cartão de crédito. Isso por cartão de crédito. Então se você tem aí, por exemplo, eu tenho o Santander Visa Infinity, o Limited, eu tenho o Mastercard Black, então é 6 mais 6 são 12, né? E tenho também o Smiles, 6 no Smiles, 6 no Limited, 6 no Black, em Fitch também, e 6 também no Advantage. Então eu teria aí como gastar aí 24 mil reais, né? Poder gastar 24 mil reais de boleto no cartão por dia, tá? Isso por cartão. Quanto mais cartões você tiver, mais você pode pagar os boletos. Lembrando que você no dia seguinte pode repetir os valores aí de 6 mil por cartão, tá? No entanto, ao fazer os pagamentos pelo cartão de crédito do Santander, você vai pagar aí uma taxinha por boleto, o valor de R$25,50 por boleto, né? Mais o IOF usando o cartão de crédito para pagamento de contas. E aí no app aparece a mensagem, né? Mais liberdade para você pagar. E agora no aplicativo você pode pagar os seus boletos de até 6 mil reais com o seu cartão de crédito sujeito a análise de crédito. Então todos nós recebemos isso. Então, por exemplo, o cliente que usa o pagamento de boletos pelo Santander, ele ganha metade dos pontos do seu cartão, dependendo da variante do cartão. Então se você tem lá, por exemplo, o Unique, que pontua dois pontos e você paga boleto com eles, você vai ganhar um ponto, então, por cada dólar gasto pagando o boleto que você fez. Se você tem o Unlimited, é 2.2 por dólar gasto, então equivale a 1.1 de pontos usando o Unlimited, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a tabelinha referente aos pontos do cartão que pontuam referente ao pagamento de boletos do Santander. Veja. Já os cartões Unlimited, Visa e Mastercard, não expira, os pontos nunca expiram, 1.1 ponto por cada dólar gasto. O Unique, a validade dos pontos é 36 meses, a cada 1 dólar equivale a 1 ponto. O Dut Free, não expira os pontos e a cada 1 dólar gasto equivale a 0,75 pontos. O Platinum Elite, Master e Visa, a validade dos pontos é 36 meses, a cada 1 dólar equivale a 0,75. O Platinum Style, 36 meses a validade, a cada 1 dólar 0,65. O Mundo 1, 2, 3, a validade 24 meses, a cada 1 dólar gasto equivale a 0,5 pontos. O Gold, 36 meses, também 0,5. O OAB São Paulo, 36 meses, 1 dólar equivale a 0,5. O Fit, 24 meses, a cada 8 reais equivale a 0,5. O Lite, 24 meses, a cada 8 reais equivale a 0,5. O Flex, 24 meses, a cada 8 reais equivale a 0,5. O Nacional, 36 meses a validade, a cada 1 dólar gasto equivale a 0,5. O Internacional, 36 meses a validade, a cada 1 dólar gasto equivale a 0,5. E o Santander Free, somente cartões emitidos e aprovados até 30 de nove de 2018, a validade dos pontos 24 meses, a cada R$ 8,00 equivale a 0,5 para os cartões do Santander, pagamento de contas, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, vale a pena pagar boleto com cartão de crédito? Se você está passando por uma dificuldade, não tem dinheiro para pagar o boleto no dinheiro, no débito, então você tem uma possibilidade de dar o cartão e ainda ganhar pontos pagando o boleto. Então, vai pagar R$25,50 mais o IOF, mas, por exemplo, só para que você entenda, um boleto de R$6.000, vou pegar aqui R$6.000, você vai pagar R$25,50, você deve pagar aí um boleto de R$6.000 para um dólar gasto, equivale, então, por exemplo, para o cartão Unique, um ponto. Então, R$6.000 ao dólar de R$5.2, estou colocando aqui. Se você estivesse comprando, usando esse cartão, R$6.000, você ganharia aí R$2.306 pontos, um dólar é um ponto, então você teria aí R$1.153 pontos no Esfera pagando o boleto com esse cartão. E com os demais cartões você faz a mesma coisa, você pega o valor do boleto, multiplica 0,38%, que é o IOF calculado nos boletos, e mais R$25,50 de taxa, está certo? Está aí para vocês mais uma novidade de Santander, que agora aumentou o valor para pagar boletos com o cartão Santander, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o nosso abraço, então. Jefferson Coelho, um grande abraço. Rosana Tavares, um grande abraço. Jansson Nogueira, um grande abraço. Anderson Amaral, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto